Um lugar incrível repleto de todo tipo de plantas e cercado por todas as espécies de animais selvagens e domésticos. Lá fora um local encantado cheio de muito verde e onde a fartura com toda certeza era o carro-chefe do lugar. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, relata que Deus o Todo-Poderoso deu vida a toda espécie de árvores agradáveis à vista e também criara pomares com os frutos mais saborosos para se comer ou cultivar. Neste imenso, próspero e prazeroso oásis não havia qualquer resquício de fome, sede, calor ou frio. Era perfeito e agradável para se viver e procriar. Ao redor dele o que imperava era vida abundante, beleza e uma paisagem única. Ao centro, Deus havia plantado a árvore da vida e a árvore que detinha o conhecimento e a ciência do bem e do mal. Hoje apresentamos Éden, o verdadeiro paraíso na Terra criado por Deus. Olá! Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal O Jardim do Éden O Jardim do Éden é descrito na Bíblia como sendo o verdadeiro paraíso. Digno dos melhores sonhos. Lá fora o lar de Adão e Eva. Em outras palavras, o lar da primeira criação humana de Deus. Família, foi ali também onde tudo teria começado. Ou seja, o princípio de toda a existência, onde se deu início à raça humana, que atualmente são 8 bilhões de pessoas. Tudo isso? E aí, o princípio de pesquisas e interpretações chegaram à conclusão que, na verdade, ao invés de um rio se dividir em outros 4, poderia ser o contrário, ou seja, 4 outros que desaguavam e formavam um só. Chegando assim à conclusão que o Jardim do Éden pudesse ser lá na região antiga da Mesopotâmia, onde hoje está localizado o Iraque e no qual há dois rios que correm para o mar, o rio Tigre e o rio Eufrates. Agora, saindo da parte geográfica e entrando em outro mérito, não se sabe o tempo exato que Adão e Eva permaneceram no Éden após o pecado da desobediência. E por falar em desobediência, lembra o quanto falei das duas árvores centrais do Jardim? Então, uma delas era a árvore da vida, que o próprio nome já diz tudo, trazia a vida. A outra, contudo, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixara lá a fim de testar a obediência de Adão e Eva, que foram instruídos pelo próprio Deus sobre o que aconteceria com eles, caso o desobedecessem e comessem do fruto daquela árvore. Bom família, dito isto, daí veio a desobediência de Adão e Eva. O resto vocês já sabem, pecado e todo mundo lascado até hoje. Não vou entrar no mérito para o vídeo não ficar muito longo. No entanto, abro um parêntese. Na esfera do pecado, a Bíblia diz que a desobediência foi o primeiro deles. Na minha humilde opinião, o primeiro pecado foi o da vaidade. O miserável é o gênio! Como assim? Por que o primeiro? Porque Lúcifer queria ser Deus. E aquela raposa velha esperta. Mas enfim, e voltando ao Éden, os estudiosos têm certeza que foi lá também no Jardim que o pecado, ao menos o pecado humano, teve início. E que foi lá também que houver a promessa de redenção através da vinda e crucificação de Jesus Cristo, conhecido também como o segundo Adão. Atualmente, os estudiosos dizem que o Jardim do Éden, caso não tenha sido destruído pelo dilúvio de Noé, teria que estar no topo de uma montanha. Daí, sustentando esta hipótese, existe um local no Sri Lanka que poderia de fato abrigar o jardim. Se trata do Pico de Adão, mas o que há de tão importante lá? Lá é o ponto exato onde fica uma formação rochosa em que há uma pegada que, segundo alguns, é sagrada. Mas e daí, família? Esta rocha composta por essa depressão em forma de pegada, para muitos, é evidência de Buda ou do Deus Hindu Shiva. Agora, para alguns cristãos, no entanto, esta pode ser a pegada de Adão que marca sua saída do paraíso. Não, nada a ver, irmão. Só lembrando que são apenas suposições baseadas em estudos. E vocês, o que acham dessas novas afirmações? O Jardim do Éden teria sobrevivido ao grande dilúvio? Ou teria sucumbido à fúria do Senhor junto à humanidade? Deixem aí nos comentários. É, família. Então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! O Jardim do Éden teria sobrevivido ao grande dilúvio? lives. E aí E aí E aí